Como é malta? Bom dia, tudo bem? Ora, eu tirei uma semaninha de férias do meu trabalho e uma semana de férias do meu trabalho quer dizer uma semana a trabalhar no YouTube. Descanso de um trabalho, de outro trabalho, é sempre assim. Onde é que eu estou a ir? Estou a ir agora à minha casa de eletrónica de eleição no Barreiro, que é a AutoNetronic Barra Valux e instalar finalmente o subwoofer no capo, aquele subwoofer que eu tinha apresentado já há uns tempos, não tenho tido tempo de lá ir, vou agora instalar. E vou aproveitar também para montar umas colunazinhas porque quando eu meti aquele rádio que eu também já vos apresentei, o carro que ficou para ser aquelas caixinhas de música Então agora vamos pôr umas colunazinhas, nada de especial, uma gama assim média só para o carro ter um sonzinho porreiro e vamos também montar um rádio Android, vamos ter LCD no capo, vamos ter Android, quem sabe eu depois consigo pôr uma aplicação bacana de track days e consigo pôr a câmera aqui a filmar as voltas e tal, tudo mais, catita, vamos lá ver, vamos experimentar, vamos ver se o rádio dá para fazer essas funções mas de qualquer maneira vamos pôr um rádio com LCD no capo para a minha filha, ainda aqui a ver, vai ver uns videoclipes de vez em quando Então volta, fiquem por aí que vou lá, até com os homens, instalar aqui este material todo e pôr sono na caixa Ei, até já! Ora bem, já estou aqui com o meu amigo David, amigo do áudio do SPL, temos aqui o raivoso do gás, agora não vai dar gás nenhum Não, agora não, agora não para explicar geral Já vamos montar aqui o rádio e o sub, isso aí é para outra parte, agora vamos sim para as colunas Vamos tratar aí do som do... Eu tinha deixado aqui o David livre para escolher um áudiozinho mais ou menos, que eu não sou um gás do SPL, não vamos fazer o sub... Não, não é preciso, não é preciso... É só para me tirares a caixinha de múltipla... Esses carros, as colunas, já são carros com alguma idade, as colunas vão se degradando ao longo dos anos... Levantas um bocadinho mais e irrita qualquer musiquinha, ninguém canta bem... Mais vale disso... Ninguém canta bem... Ligas o canto a tu e pronto... Olha, o que é que tu tens aqui, o que é que me aconselhas? Nós temos duas marcas de representação nossa cá em Portugal, que é a Autotec e a Rockford A Autotec é uma gama de entrada e apesar de ser uma gama de entrada, tem um excelente preço e uma excelente qualidade Isso podem verificar no site e tudo, todas as condições das colunas, os watch, saída, tudo para aí fora Depois passamos para a Rockford, a Rockford é uma gama mais premium e dentro da gama premium eles têm 3 gamas O que eu aconselho para ti, sinceramente, acho que mais vale montarmos a gama a Prime, que é a primeira gama que eles têm em nível de preço Mas tem uma excelente qualidade, sobe o patamar em relação às outras, ficas com muito melhor som, não é para andares a partir vidros, não vale a pena Sim, sim, não vale a pena... Mas é o suficiente... Não, não, não... Ainda salta os círculos dos sacos, mas não vale a pena... Mas já ficas bem servido sim... Então pronto, vamos aqui, aconselhas esta aqui... Nós temos as Prime, olha, temos as ovais, estas são as R169x2, temos as colunas de treves para montar à frente também... Que encaixa no sítio de origem... No sítio para o sítio de origem, se é que tu andas ou vais, que não tens sítio de origem, mas a gente arranja... Sim, 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 a gente arranja, a gente arranja... A gente arranja... Então vá, olha, eu agora se calhar vou-vos poupar à montagem das colunas da frente... Que é a primeira uma para a outra... Não vale a pena estar a deixar o vídeo muito longo... E já voltamos, já voltamos... Fica para aí... Bem, sou o David, aqui à frente já está, não está? Já está, está despachadinho... Estes carros basicamente é colocar um sítio de origem... Não tem ciência nenhuma, porque usa-se no mesmo sítio que os outros... Epá, o que é que a gente faz mais? Epá, metemos quando as forras das portas não estão... Falta uma mola ou outra, epá, é normal da idade... Sim, sim, partem-se sempre... Pronto, já está a porta boa, as portas todas montadinhas... Aqui não se nota nada... Nada, não se vê nada... És a chapeleira... A chapeleira... Também já está ali... Também já está ali... Também já está ali... A chapeleira é mais visível... A chapeleira é mais visível... Sim, porque eu... As trajes do saco das... Das chapeleiras... Das chapeleiras não... Das forras de trás... Das forras de trás... São colunas pequeninas e pá... São muito forras... É, mete-se na chapeleira mesmo... Ah, que lixo... Chapeleira mesmo... Ou ganhas... Só onde tens na chapeleira ganhas bastante locação de ar... Tu tens mais graves... Tens mais agudos... Sim, sim, sim... E a própria mola faz a caixa... Faz, exatamente... Faz a caixa... Está feito... Agora vamos pôr ali a chapeleira no sítio... Testar o... 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 O som... Olha... E temos aqui já... O sub... Espetáculo... Olha para isto... É só chegar aqui... Pum, pum, pum... É quase, estás a ver... Pum, pum, pum... Já está... Olha... Trouxe isto aqui... O que é que nós temos agora para fazer? Trouxe isto aqui para a gente montar... Olha... Vira lá aqui a caixa... Ao contrário... Ao contrário... Cabos tem... Um subwoofer com um polificador... Exatamente... E temos aqui um rádio... Olha... O material tem aqui de fartura... Vamos pôr uma batucadazinha... Quando faltar a gasolina já sabes... Põe isto a dar... Tu, tu, tu... Abras a mala e o carro vai andar sozinho... Vai andar sozinho... E depois temos aqui o rádio... Mas se calhar vamos... Um aspecto tem... E pesado, meu... E pesado... Agora é que o cap não anda nada... Agora é que ele não anda nada... Traz a cabelagem toda... Que é preciso... Traz... Traz um reguladorzinho para a frente... Para tu aumentares... A jarda... A jarda... A jarda... E agora vamos lá abrir o rádio... O rádio é um rádio... Android... É um rádio Android... Também tem aí a antena GPS e tal... E coisa... E segundo sei é de sistema mecânico... Ou seja... É manual... É manual... É... Esse não vamos ter o típico problema... Dos motores... Dos motores... Este é fazer assim... E já está... Maravilha... Maravilha... Traz aqui o painel... Fica escondido... Não, não... Isso é... Papos a carteira... Papos a carteira... Está bem... Vamos lá mandar isso... Estamos aqui já a instalar o subwoofer... Já temos aqui... Isto é o cabo de Kik... Não percebe nada disto... Olha... Neste caso... O cabo de alimentação que vinha lá era curto... Ok... Tivemos que colocar este... Este é para alimentação... Pois que o outro era vermelho... Era vermelho... Era do Benfica... Este é neutro... Ah... Pois é... Que este é para pôr debaixo do banco... Exatamente... E nós queríamos pôr na mala... Então a cabelagem que eles mandam... Não chega... Não chega... Mais acrescentes... Passamos um cabo inteiro... Desde lá da frente até aqui... E fica... Fica melhor... Fica melhor... Depois temos que fazer ligação à massa também... Devemos fazer aqui em algum destes parafusos... Ah... E passar as RCA's... Que é o que falta... Do rádio até aqui... Então dá-lhe que eu vou ver... O que é que o homem está aqui... Fazer à frente... O Roberto... Não queria aparecer... Mas vai ter que aparecer... O que estás a fazer Roberto? Estás a montar o fuse? Ya... E isso faz o que? Com que não faça o que? Olha... Queima a cabelagem... É pronto... Isso é muito bom... Não queimar é muito bom... Muito bom... Olha para este todo o gás... Pronto... Olha... Já temos aqui o rádio... Quase instalado... Quase... Quase... Porque... Não vai dar... Porque não vai dar... Se vocês repararem... Eu tinha dito que este era manual... Assim... Tudo très bien... Mas se a gente virar... E o tentar encostar... Não dá... O tableau não deixa... O tableau não deixa... A inclinação... Do sax... É assim... Um bocado manhosa... E a gente... Para pôr o rádio... No sítio... Tinha que ficar de sair... O rádio... O rádio ficava assim... Não... Mais... Que isto não está bem... Tinha que ficar assim... Ou seja... Seu David... Não... Não está bom... Dava para fazer uma invenção... Mas não... Dá... Dá sempre para fazer invenção... Dá sempre para apertar pelas laterais... E tudo mais... É pá... Mas depois... Quando ele está fechado... Eu conhecendo como te conheço... Acho que tu não ias gostar de ter o rádio assim... Em repouso... Fica um bocado de fulé... Fica um bocado de fulé... Há certos carros que têm esta dificuldade... Mas olha... Já que temos cá o rádio... E lembrando agora... Vou voltar a pôr o antigo... Mas com uma modificação... Está aqui o homem... A instalar a câmara... A gente depois já vai ver... O antigo a funcionar com a câmara... Sim... Mas... Este rádio... É pena que eu não vou poder montar... Neste carro... Avemos de montar no outro... Avemos de montar no outro... Mas o rádio até é fixe... Sim... Olha... Ele já vem com várias aplicações pré-instaladas... Já traz logo o Waze... Traz logo mais uma aplicação de GPS... Que eu sinceramente não estou familiarizado com ela... Tem Bluetooth... Tem USB... Tem... Traz o YouTube já instalado... Não é Android... É só ligar... Funciona como um telemóvel... É só mesmo ligar o wireless... A apanhar a rede... E... Tens a Play Store também... Podes instalar as aplicações que quiseres... Já está aqui... Podes ter o teu e-mail... Podes ter os jogos... Podes ter o que tu quiseres... É como... É um... É um telefone... É basicamente um telefone... Um tablet... Tem logo aqui a aplicação... Se a gente tiver aqui... A medição nos... Nos pneus... É uns sensores que se compra à parte... Uns sensores... Tem logo aqui... Logo instalar... Isto é fixe mesmo... Sim... Tens mesmo muita opção... O Android oferece isso... Oferece tudo... Este até era um rádio muito fixe para o sax... Porquê? Tem aqui uma gavetinha... Que a gente experimentou... E dava os documentos do sax... É uma categoria... Dava os documentos do sax... Só que é pena... É a gente não ter controlado aqui... A inclinação... O espaço é que não... O espaço é que não... Mas... De qualquer forma... O rádio... Tem entrada para a câmara de marcha atrás também... Tem entrada para a câmara de marcha atrás... Tem... Câmara frontal... Vem preparar... A gente teve aqui a ver umas definições... Tem logo aqui para dar... Boost... Tem logo aqui para dar um ganda Boost... Epa... E... É pena... É pena não dar aqui... Mas... Vamos voltar a pôr o antigo... Lembrando... Eu na descrição vou deixar o rádio... Não dá no sax... Mas tipo... A3... Toledo... A4... Sei lá... Olha... O 106 já dava... Porque o 106 já era aqui em cima... Exatamente... Já dava... No cup é que não dá... Gandagal... Gandagal... Mas pronto... Eu vou deixar na descrição... Vou deixar o link do rádio... Vocês veem mais especificações... E veem se dá no vosso carro... Pá... Em termos de qualidade... Tá... A imagem é fluida... É HD... O rádio é rápido... É rápido... É muito rápido... Tem 16 GB internos... E ainda pode ser aumentado aqui com o cartão de memória... Com o cartão de memória... Sim... E com USB... E com USB... Bem... Agora vamos continuar aqui a montagem... Vamos voltar a pôr o antigo... É bom antigo... Temos aqui já... O Sr. Roberto... Que não gosta nada de ser filmado... Mas eu gosto tanto de filmar ele... A instalar a câmara de marcha atrás... O SUB... Também já está aqui montado... Temos aqui pouca luz agora... Mas o SUB também já está montado... É só finalizar tudo... E dar som na caixa... David... O que é que estás a fazer? Olha... Estava a ver se dormiou um bocadinho... Estás a finalizar cabos... É pá... Olha... Estou aqui a arrumar os cabos... Mas digo-te uma coisa... Não gosto nada... Neste carro... Não tens espaço para nada... É uma carcaça com motor... Estás aí numa posição... Que o Roberto está a olhar muito para ti... Digo-te já... É pá... Eu digo-te uma coisa... É pá... Um gajo ao pé do Roberto... Tem que estar sempre cuidado... Já está ou não? Já está... Já está... O Roberto está sempre com cuidado... Este gajo é uma coisa... Espetáculo... Está feita-me à frente... Está feita-me à frente... Olha... Explica-me lá aqui... A mim não... Que eu estive aqui a ver... Eu estive aqui a ver... Há malta que não acompanhou tudo... Senão a gente fez aí um vídeo... 3 horas... Mais IVA... Mais IVA... Cabelagem passada por baixo... Ligar aqui ao farol... Sim... Para a câmara de marcha atrás... Para a câmara de marcha atrás... Tivemos que ligar aqui ao farol... Ok... Para recomeçar a marcha atrás... Depois... Temos que passar a cabelagem toda por aqui fora... Pelas borrachas... Tudo passado pelas borrachas originais... Até vir cá a cima... Até vir cá a cima... Vir ligar aqui... Temos aqui a nossa câmarazinha já de marcha atrás... Parque... Dá um jeitaço... Olha... As colunas... Também dão... Já vamos lá vista isto a tocar... Sim... Pouco... Mas tocam... Tocam... E isto aqui... Também me parece acompanhar... Pelo teste... Pelo teste inicial... O subwoofer... É pá... Já montei vários... De várias marcas... E normalmente... Não tenho a performance que este tem... Este está a tocar bem... Toca muito... Toca muito bem... Para o tamanho que ele tem... Toca mesmo muito bem... Fiquei... Fiquei... Olha... Vai lá dentro só ligar aqui a marcha atrás... Para a gente ver... Daí a volta à chave... É isso... Espetáculo... Tem a aplicação e tudo... E depois... Esperas um bocadinho... E vejas aqui a imagem... Já temos aqui a marcha atrás... Temos aqui... Duas pessoas que não querem aparecer na filmagem... Mas uma apareceu neste... Mas uma apareceu neste... Mas uma apareceu na imagem... Olha... Tira lá... Põe lá isso a dar um bocadinho de áudio... Pé na embreagem... Não molistes a caixa... Não vale a pena... É... Fechar as portas... Agora aqui já temos música... Já temos aqui música... Bem... Isto é uma bocada do caraças... Olha lá... Parece outro carro... Parece outro carro... Parece outro carro... Ouve... As colunazinhas... Têm uma definição do caraças... És logo fora... És logo fora... Somente para isso... Sim pá... Tem uma definição do caraças... Está mesmo a tocar muita... Baixa, baixa... Olha o track do YouTube... Olha o track do YouTube... Já está... Já fugiu... Não, não... Mas mesmo em termos de qualidade... O som está muito definido... Escofort... Tem bons twitters... Tem bons médios... As coisas são bem construídas... Não são as mais baratas do mundo... É verdade... Mas para quem quer melhorar o sistema de som original... Aconselhaste mestres e eu estou... Sim... Gostei... Gostei... E o sonzinho tem a basezinha... Digo-te uma coisa... Fiquei surpreendido com o subwoofer... Pensei que tocasse bastante menos... Já montei como te disse várias marcas... Não, não... Toca bem... Malta... Eu na descrição vou deixar... Tanta loja aqui do Home... Se quiserem montar... Rockford... 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 Câmeras mais atrás... Estas coisas todas... Mente lá mais atrás de novo... Com embreagem... Mais atrás de novo... Olha para isto... Espetáculo... Vou deixar também... Vou deixar também na descrição... O link do sub... Do rádio que a gente ia montar... E não conseguiu montar... E também posso deixar o link deste rádio... Que vem tudo do mesmo sítio... Vem tudo da Banggood... Vem tudo do mesmo sítio... Espeço-me aqui com o amigo David... Foi mais uma instalação técnico-personalizada... Ou áudio-personalizada... Sou David... Que intervenção é essa... Sou David... É pá... Nos meus plásticos... Sou David... Estava-me a fazer um bocado de confusão... Estar a ver o cup do Yuri... A sair daqui... A sair daqui... Das nossas instalações... Com estes plásticos... Com este mau aspecto... Com os para-choques basses... Mesmo mesmo... Isso é falta de tinta... É pá... Mas olha... É verdade... É falta de tinta... Mas nós temos este produtozinho aqui... Nós somos representantes agora... Desta marca que é a Flowey... Podem visitar o site deles... É pá... Eles têm uma gama de produtos... Mesmo muito grande... Tudo para cá... É pá... Este é uma coisa boa... Não fica gorduroso... Disfarça muito bem os defeitos... E dura bastante... Mesmo com lavagens... Mesmo com lavagens... É pá... Os plásticos ficam mesmo... Uma de categoria... O que ele era... Especialmente... É pá... Estas zonas aqui... Já não sabe... Não... E é mesmo esfolado branco... E é esfolado branco... É pá... Mas isto... Como estava a dizer... É mesmo bom... Não fica gorduroso... Tudo o que seja plástico... Mesmo faróis e tudo... Podes passar assim mesmo nos faróis... Não... Mas olha lá... Ficam muito mais vivos... Não... Mas olha lá... Ficam muito mais vivos... Não... Mas olha lá... Notas para caraças... Este aqui é mesmo? Não... Isto é... Não há hipótese... Isto é caspa... Isto é caspa... Não pedi... Vá... Diz adeus à malta... Enquanto vai chegar a entretida... Agora e o resto da tarde... No... Não há hipótese... Não há hipótese... Não há hipótese... Mas... Amém...